Telespetadores e ouvintes, estou com o medicamento e o Hospital Nacional Guido Valadares foi ameaçado para a vida paciente-síria, para o tratamento e o Hospital Nacional Né. Estou me acompanhando as reportagens em Badaque, para a equipe que se prepara. Família paciente Carlos Danino da Silva se preocupa com a imorulhanesan, sabutamol syrup, ibuprofen, atosat miligrama, multivitamina, no diclofenaco, de becura moras laran, estou com a imorulhanesan. Situasão afeta-tebes para a vida paciente-síria. Eu tenho que fazer isso, estou com a imorulhanesan. Eu tenho que ir ao hospital, estou com a imorulhanes. Eu estou com a imorulhanes, estou com a imorulhanes. Eu tenho que ir para imorulhanes, estou com a imorulhanes. Então, eu estou com a imorulhanes. Eu estou com a imorulhanes. Eu estou com a imorulhanes. Eu estou com a imorulhanes, estou com a imorulhanes. Eu não sei que eu tenho a imorulhanes, não sei. Eu não sei, eu estou com a imorulhanes. o paciente se irá enfrentar. O paciente se irá enfrentar o paciente. 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 O paciente se irá enfrentar o paciente se irá enfrentar o paciente. Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info